Mas independente do seu trabalho, qual foi o lugar que você fala que esse lugar é ruim? Aqui no Brasil? Pode ser. Esse lugar é ruim. É, que você fala que esse lugar aqui não é legal. Não estou a fim de voltar. Agora eu passei por um lugar que assim, eu queria até produzir um conteúdo lá. Busquei, assim, umas agências e falei, não, vou fazer um trabalho massa aqui e tal. Vai ser um diferencial no meu blog, que eu vou ser a única. Ai, gente, desculpa o povo de Marabá. 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 Gente, eu passei por lá, porque meu voo era por lá, né? Para chegar em Carolina. Aí eu queria até na volta voltar antes. Eu falei assim, com a Nádia, né? Eu falei, Nádia, eu estou pensando em voltar antes, para a gente passar uns dias em Marabá. Vamos passar uns dias, uns dois dias só, assim, para a gente sentir a cidade. Lá tem praia de rio e tal. Agora, na época da seca, o rio desce e aí forma umas praias, assim, tal. Aí ela falou, Raquel, eu acho que não vou querer não. Eu prefiro ficar em Carolina, fazer nada em Carolina do que fazer qualquer coisa em Marabá. Mas tudo bem, né? Vamos pensar. Aí, na ida, eu fui antes dela, então eu fiquei um... Falei, ah, vou dormir uma noite aqui, dormi uma noite lá. Gente, é sem condição, assim. Zero condição de retornar em Marabá e de fazer turismo lá, não indico. Aí, até uma outra coisa de postagem. Eu fui um dia para ver o Porro do Sol na praia. E aí, eu mesma estava pensando assim, não. Fui lá de barco. Primeiro que eu fiquei, estava morrendo de medo. Eu falei, moço, você vai me deixar lá, mas você vai me esperar. Porque, assim, eu vou lá. Só tirar uma foto, você não me larga lá. Você vai sozinha, pelo amor de Deus. Eu vou morrer ali. Vou fazer picadinho de Raquel. Aí, ele, não, pode deixar, eu vou te esperar e tal, não sei o que. Passando no barco, já estava, assim, aquela música, assim... Eu até gosto de um brega, um sertanejo e tal, mas, assim, estava trevas. Aí, eu falei... Só que o visual estava lindo, de longe, assim, né? Sem ver muito, assim, as coisas e tal. Estava lindo. Visual do Sol se pondo. Aí, eu falei assim, não, vou postar esse vídeo e vou botar uma música linda no fundo. Aí, depois, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar a real. Eu até botei uma enquete, assim, quem curte esse estilo, piseiro ou sem piseiro, sei lá, que eu botei, assim, uma enquete. Porque eu falei assim, não, vou postar a real, assim. Eu não falei que eu não gostei. Eu só postei e botei uma enquete. E até a maioria das pessoas falaram que tinham gostado. Mas eu acho que eu não gostei, porque, assim, além da música... Que eu até curto, mas, assim, não estava... Em alguns momentos, né? Em alguns momentos, não estava combinando ali. Eu achei muito suja a cidade. E aí, perde um pouco o encanto, assim, né? Você vai num lugar, você desce numa água que você acha que está suja. Aí, você chega nessa praia lá, na areia, toda suja também, com latinha. Enfim. Aí, eu achei muito sujo, assim. Aí, não gostei. Não voltaria. E até teve um incidente. Quando eu estava voltando de carro, Gente, é porque, assim, isso eu acho impressionante. Eu não postei esses stories, porque já estava muita coisa pra postar, mas... O carro, na minha frente, o cara abriu a janela e o motorista tacou uma latinha de cerveja pela janela. Não, você postou esses stories. Ah, eu postei? Ah, então pronto, eu postei. Você é indignado. Gente, o cara acabou de jogar a latinha pela janela. Eu fiquei, assim, revoltada. E eu fiquei mais revoltada ainda, porque eu buzinei. Eu passei ele, eu buzinei, fiquei gritando. E o cara não entendeu por que eu estava gritando. Aí, eu falei assim, gente, sério. É, assim... É natural. É assim, é... É naturalmente porco. Naturalmente porco. Aí, você entende por que a cidade está desse jeito. Porque as pessoas lá estão agindo dessa forma. Então, assim... Óbvio que não são todas, mas isso traduz o que... Está fazendo a diferença, né? Está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença para o lado negativo. É, isso traduz o que eu vi lá. E, realmente, assim... Eu falei para algumas pessoas... Eu conheço uma pessoa. A minha cunhada é de lá. Ela nasceu lá. E aí, eu falei para ela. Eu mandei mensagem. Eu falei, cunha... Ó, vou te falar. Sua cidade... Sem condição. Volta para lá para ver se salva alguma coisa. Não dá. E ela falou, é, Raquel, eu também não gosto de ir lá, não. Mas... Aí, lá, não gostaria. E sujeira acaba com qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Acaba. Você pode estar no lugar melhor do mundo. E, assim... Sujeira do ser humano jogar a coisa no chão. Acaba com qualquer coisa. E é aquele negócio, né? Parece que, assim... É o que dizem, né? Quanto mais a pessoa faz, você encontra um ambiente sujo. E aí, a pessoa vai sujando mais. Porque acha que é normal. Enfim. É a teoria das janelas. Como é que é? É, tem uma teoria dessa daí. É a teoria das janelas quebradas. Que dizem que se você... Você tem... Paga um carro e o ambiente está depredrado. Ou com algumas janelas, aquele carro... Foi uma experiência, acho que foi feita em Nova York. É. Foi. Aí, começaram a quebrar o carro e tirar os pedaços do carro. Porque o entorno estava sujo. Sujo. E fizeram no mesmo... Botaram depois num outro lugar, em que era tudo arrumadinho o carro. E não teve essa... Esse impulso para levar as pessoas a agirem como... Depreciar o ambiente. Então, assim... O lugar sujo, naturalmente, as pessoas vão... Pois é. Não vão sujar também. É, isso que não vai fazer diferença, né? Sei lá. Enfim, aí esse é um que está fora da minha lista, assim, já. Total. Vai que muda. Vamos torcer para mudar. Vai que muda. É, vai que muda. Se mudar aí, gente... Mas tem que ir. Eu volto para Marabá. É, vai. Mas antes disso... Vamos torcer para mudar. Tem tanto lugar ruim que ficou bom, né? É. Agora, um lugar que me surpreendeu, Rafa. Um lugar que me surpreendeu, Rafa. Um lugar que me surpreendeu, Rafa.